É o canal! Na atividade da serra tem muitas atrações naturais. A represa que chegou na década de 70 mudou o visual e também o movimento turístico. As balsas que atravessam o lago levam o veículo gratuitamente proporcionando um passeio atraente. Mas é na região serrana que estão as atrações da natureza. No quilômetro 68 da rodovia dos Tamoios você começa um roteiro de aventuras. Indo pela antiga estradinha para o litoral, a primeira parada é na Cachoeira do Alto da Serra, que deságua direto na represa de Paraibuna. No local uma pousada oferece acomodações e lazer radical nas trilhas e matas da região. O lugar não tem condições para banho, mas muita gente comparece em busca dos peixes da represa. Aproveite e procure conhecer o Cambuci, fruta natural do lugar. Os moradores preparam um xarope que é muito apreciado com pinga. Pegue a estradinha de terra e siga por 8 quilômetros até chegar ao Pouso Alto, onde a pedida é a Cachoeira do Rio Bonito. Uma ótima parada para descanso e banhos geladíssimos. Uma ótima parada para descanso e banhos geladíssimo. Volte à estradinha e siga em direção ao Bairro Alto. No caminho, preste atenção nas belezas naturais sempre presentes à beira do caminho. Alguns locais merecem uma parada. Aves e animais podem ser vistos com frequência à beira da estrada. Depois de mais 12 quilômetros, chega-se ao Bairro Alto. Um local simples, mas com um visual de encher os olhos. Pegue a estradinha e siga por mais 3 quilômetros para chegar à Cachoeira dos Martins. No local, um hotel fazenda tem toda a estrutura para o seu pernoite. Mas a atração maior do lugar é a Cachoeira, uma das maiores deste trecho. Para quem gosta, vale um banho gelado ou apenas meditar com o som das águas caindo nas pedras. Uma das maiores... 1, 2, 3... – A cabeça na pedra. – E agora? Tchau, tchau.